Prisioneiros russos da empresa militar privada Storm Z gravaram um apelo ao chefe da Federação Russa, Vladimir Putin. Queixaram-se de que ao regressarem à Federação Russa da Guerra na Ucrânia, não receberam os salários prometidos, nem os certificados de veterano, nem nada do que foi prometido durante o recrutamento. O vídeo correspondente foi publicado pelo canal Astra Telegram. Os militares queixaram-se de injustiça nomeadamente na região de Oriol, onde vivem, mas afirmaram que a mesma situação existe em outras regiões. Todos os meus homens, inclusive eu, têm problemas com o processamento de todos os documentos, certificados de veterano de combate, obtenção de garantias sociais adicionais, pagamentos de 3 milhões de acordo com o decreto do presidente da Federação Russa nº 98, observou o comandante dos prisioneiros russos. Quando fomos convidados para esta formação, prometeram-nos salários de 205 mil, mas foi metade disso. O dinheiro dos combatentes ascendeu a apenas 75 mil, queixou-se o ocupante. Ele garantiu que todos os seus subordinados defenderam abnegadamente os interesses da Federação Russa, cada um ficou gravemente ferido. No entanto, parece que a liderança da Federação Russa, tanto localmente como no Kremlin, é simplesmente indiferente aos direitos dos consumíveis, que estes prisioneiros possuem.